Porquê apareceu ali um homem com um cão. Dá-me amespetado. Muito fofo. Estou ali preso. Agora é quinta low. Se voltamos ao vídeo, queria relembrar que este é um canal de futebol, mas também vai abranger alguns blogs. Blogs esses que serão de Urban Exploring, que é um conceito novo cá em Portugal. Espero que gostem basicamente da exploração em sítios abandonados, como casas, mansões, etc, tudo o que vocês poderão imaginar. E aí Será que isto aguenta? Ei, isto está mesmo cheio de água. Fundada em 1945, sua produção parou em maio de 2009 devido a um processo de insolvência, tendo existido crimes de roubo de cobre e de outros matais existentes no armazém ainda há poucos anos, relativamente perto dos anos de 2013 e 2014. Mas esse não é o único problema que debate-se neste armazém. Os seus moradores também têm outro grande problema, devido à existência de placas de fibrocarbono dentro do armazém muito tóxicas. Há pouco tempo o armazém foi vendido a um novo comprador que ainda não sabe o que irá fazer com ele. Apenas garante que se irá liberar destas placas de fibroximal. Pessoal, nós temos de ter cuidado porque quando cá chegámos vimos duas pessoas a entrar. E eles podem ser os donos deste armazém ou lá o que é que isto seja. E não convém muito darmos cana e acabarem por nos ver. Pessoal, já não podemos ir àquele sitio que vocês estão a ver. Espera, eu que estou a filmar de costas. Porque apareceu ali um homem com um cão. E ainda... Eu não sei se está para estar para o sitio certo. O gajo ainda está a olhar para nós. Se calhar pode-se aproveitar o terreno ou pensa que viemos cá fazer alguma merda. Pessoal, é melhor não pessoal. Por isso, vamos simplesmente agora àquele sitio. Qualquer das formas, aquilo parecia ser um tanque que não tinha entrada. Por isso, não perdemos lá grande cena. Aquele ali é que se der posso subir até cima. Jesus, é mesmo lindo. Ele vai-se sempre com isto nas pernas. Dá um bocado para irritar-se. Vamos aí para aqui. Sim, temos de ir para ali. Tem de ir para ali. Tem de ir para ali. Ai, caralho. Pessoal, vocês não sabem, mas estão dois homens sentados aqui por trás do edificio. Por isso, nós não podemos ir à toa. Nós temos de ver uma maneira de entrarmos sem os homens nos verem. Porque, pronto, apesar deste não ser privado, nem nada pode correr muito mal para nós. E há uma descida. E há uma descida e pera. Vamos-me a meter de ir para ali. Só que sem ninguém. Ai, que puta. Está cheia de silvas. Estas aqui são escolas. Ai, merda. Matamos-nos em cada um. Estacionar a arranha para a boca. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta, meu. Filha da puta, meu. Filha da puta. Olhe para esta merda. Está mesmo escutado. Filha da puta. Filha da puta. Levei aqui. Filha, ainda esta. Eu acho que do bajo logo, mal. Estão a ver aqueles tijogos ali, eles estão sentados ali, mas do outro lado. Estão a ver os tijogos ali, mas do outro lado. Pessoal, esta é a única saída que temos por aqui, como podem ver. Não sei se dá para ver, já me espetei aí. Há bem que espetei mais de três. Foda-se. Este é um sítio de merda, como vocês podem ver. Só tenho aqui cenas para espetar. É literalmente muito mau. E nós vamos dar a volta para entrar, não podemos ir assim à lagarda porque está ali a ver os gás. Neste momento, se aparecesse um gás, já está entalado. Merda, já me piquei aqui na coxa. Filha da puta. Vocês podem ver, estou ali preso. Foda-se. Agora é quinta low. Fiquei com os cordões desapertados e o caralho. Pessoal, nós agora vamos tentar dar aqui a volta à situação para ver se conseguimos entrar pela parte de trás. Mas supostamente nós vamos fazer isto que é para os homens não nos verem. Sim, eu tenho a impressão que um dos gás estava a olhar para cá e acabou por nos ver. Não sei. O que é que isto está tudo cheio? Isto não vai para o outro lado. 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 Vamos lá! Isto é estranho. Olha para aí. Isto aparelho parece que caí direitinho para um lado por topo. Puta pô! Isto é muito estranho. Eu não consigo agora ficar com tanta coisa, mas eu não sei o que é isso É que parece parte do critico Oh my god Oh my gosh, parece que se o queimado E aí que cheiro que é mais Puta O que foi de eu ter calcado? Que putado cheiro Um pequeno buraco, para onde se entra O que é? É uma casa praticamente Porque aqui deve ser a casa deles Oh my god Mas fica até lá Olha lá Não vou tentar ir com algo Merda Merda Não, eu estou a falar deste pé Eu estou a falar quando nós estamos Capul Oh my god Oh my god Oh my god Imagina que eles são tipo Gajos malucos Por estarmos aqui a invadir a casa deles agora Eu acho que ela tem uma vinda aqui Estão na louça Estão na louça Pessoal Se conseguimos bater 50 likes Nós vamos lá E vai ser uma visita estrondosa Deixem também nos comentários opiniões Sítios para irmos que nós vamos Espero que tenham gostado Pessoal Já saem Vamos lá tentar bater a meta de 50 likes Deixem nos comentários o que achaste Até aqui convosco foi Bruno E vemo-te no próximo Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti